Vamos aí a alguns exemplos. Se você estiver operando na parte da manhã, no horário de Brasília, você pode operar o mini índice e o mini dólar nas primeiras horas pós abertura do mercado brasileiro. Você pode também operar os pares de moeda do mercado de fórex, que possuem bastante liquidez e volatilidade logo após a abertura do mercado americano, que também acontece no período da manhã. Ou até mesmo operar os índices americanos, como o Dow Jones, o Nasdaq e o SP500, que são extremamente voláteis e excelentes para fazer day trade tanto de manhã quanto no período da tarde. Já para quem gosta de acordar bem cedo ou prefere operar na madrugada, tem a opção de operar os pares de fórex, índice alemão e o índice inglês, todos durante as primeiras horas de abertura do mercado europeu, que abre entre 4 e 5 horas da manhã aqui no Brasil, dependendo da época do ano, se estamos ou não em horário de verão. Legenda Adriana Zanotto